E hoje nós vamos falar para vocês a respeito dos bailes funkis. Os bailes funkis, que a moçada adora, ainda continuam nas periferias da cidade, nas comunidades, e está proibido. E a meninada vai. As mães, os pais, mãe, pai, deveria sentar com essas crianças e conversarem. Se é que adianta, né? Para quem tem aí adolescente em casa. Mas, enfim, teve um baile funk que aconteceu agora no último domingo, dia 6, em Osasco, no Jardim da Padroeira, aonde fica aí o 14º Batalhão. E o pau comeu. O bicho pegou. Então, como nós estamos se aproximando novamente de um final de semana, vamos evitar aglomeração, porque está proibido. Vai aí o vídeo para a sua análise, para você também fazer seus comentários. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Como dizia o Marcelo Rezende, né? Vamos parodiá-lo. Dá trabalho para fazer. As informações têm que ser, muitas vezes, dias pesquisadas para levar para você, meu inscrito. Dê seu like e, meu, muito obrigada. Dê uma cacetada nas costas deles e, logo na sequência, ele correu e foi se dispersando e foi correndo ali no local. Só que esse outro, ó, ele resiste. Ele começa a meio que ver o cara ali, está em cima de uma moto e acaba levando ali uns socos do policial no rosto. Ele está, inclusive, de capacete. Novamente, está aí a imagem, ó, da dispersão do bairro. Eu já vi convenças de bairro para dispensar com mais facilidade, sem ferir ninguém, é utilizado um caminhão, estilo aquele do corpo do bombeiro.